Eu não ligo pra animação de 92, eu me arrepiei, eu me emocionei. Que filme lindo! É a magia Disney de volta, cara! Gente, volta a Disney! O show, bebê, quem tá aqui quieta? Aí fizeram a Disney Great Again! Make Disney Great Again, cara! É magia Disney! Eu admito que eu sou uma das primeiras pessoas a reclamar quando eu vejo notícias de que vão fazer remake de alguma coisa. Porque sempre me parece a atitude mais preguiçosa de um estúdio. Pegar uma ideia que já funcionou, reciclar e botar pra gente de novo pra pegar o nosso suado dinheirinho mais uma vez, né? Claro que a gente tem um monte de remake que são uma bosta, que realmente são... Os caras realmente reciclam e não trazem nada de novo, é claro que a gente tem. Mas por um outro lado, a gente tem também os remakes muito bem feitos. Eu até fiz um vídeo, cara, no começo do canal, mostrando que essa coisa de refazer os filmes já vem de há décadas atrás do cinema. Que hoje a gente acaba sabendo das coisas, a gente tá mais ligado do que tá acontecendo. E aí quando a gente vê agora a Disney seguindo nesse caminho de fazer remakes dos seus clássicos. Eles fizeram Cinderela, fizeram o Jungle Book, estão aí já com o Rei Leão em desenvolvimento. Aladdin, Mulan, tudo isso deixa a gente muito apreensivo porque eles podem estragar uma coisa que tá na nossa nostalgia, tá no nosso coração. A gente cresceu com esses personagens, a gente cantou essas músicas. É uma coisa que a gente sempre acha que tem que ser intocável, né? E aí eu penso por um outro lado. Boas histórias sempre são recontadas em qualquer mídia. Sempre tem uma nova roupagem, tem uma atualização, vai se contar isso pro novo público. Então será que também não existe um pouco do nosso egoísmo de não, isso aqui é meu, esse filme aqui é meu e eu não quero que ele seja destruído. É claro que o filme que foi feito lá, os clássicos, eles vão ser destruídos, ninguém vai destruir, ó, agora essa é a nova versão, essa é a versão que vale. Então o mais feliz foi de ver na Bela e a Fera toda a magia Disney. A magia que eu, Ricardo, quando era criança, fiquei fascinado e, sabe, fez parte da minha criação, do meu crescimento. Então, ali na sessão, o tempo todo eu imaginava uma criança, sei lá, quando eu tinha os meus 6 anos, assistindo essa nova Bela e a Fera e se apaixonando da mesma forma que a gente se apaixonou na época. E eu vou te falar um negócio, eu não sou nem tão fã dessa animação, entendeu? A Bela e a Fera, tudo bem, tem toda a sua importância. O filme saiu em 91 e foi indicado a melhor filme, né? Porque não existia a categoria de melhor animação. As técnicas que eles usaram em animação e computação gráfica foram muito disruptivos na época. Então, é sim um filme importante, mas ele nunca foi um filme que me conquistou, tanto que eu até revi quando eles relançaram em 3D e eu dormi na sessão. Então, indo assistir esse filme aqui, a minha expectativa era que eu falei, cara, eu não tô esperando nada demais, eu acho que vai, não sei se eu vou gostar. E eu saí extremamente apaixonado, emocionei, ri, chorei, vibrei e, justamente, por ver todo esse carinho na tela. E o mais legal ainda, boas histórias precisam ser recontadas. E a Bela e a Fera é uma história muito bacana, cara, porque embora você pode ter essa primeira camada superficial de falar, ah, é uma história de amor. É uma história de amor, é uma história de princesa, ela vai se apaixonar por um monstro, não sei o quê. Porque essa coisa bem superficial, você tem toda ali umas outras camadas, você tem, porra, a Bela de ser essa personagem que ela não se encaixa no lugar de onde ela nasceu e ela quer mais. E todo o contexto dela, além de criticá-la por ser diferente, não, olha aqui, ó, esse nível limitado da nossa vida aqui é o suficiente, você não precisa, você não tem que querer correr atrás de mais nada. Então, até do ponto de vista dela, de querer ir além, de querer estudar e ler e, pô, saber que existe um mundo muito maior do que o seu próprio universo, do que o seu próprio bairro, é uma coisa que conversa muito com a gente, conversa com a criança que, sei lá, só vive na sua cidade e não viu nada além dela, entendeu? O primeiro impulso dela, quando vê que o pai desapareceu, é ir atrás dele, subir no cavalo e vai, ela não precisa de alguém que vai salvar ela, ela não precisa, ah, por favor, alguém me... Ela tem uma atitude muito badass, muito de heroína, qualidades muito bacanas e a própria história do príncipe de ser amaldiçoado, de ser um cara meio avarento e ter aquela coisa, aquela forma superficial, meio de ser o Adonis, né, de apreciar a sua própria beleza e de todo aquele mundo e aquela vida superficial que ele vive e tem toda essa maldição, descobri que a vida é muito mais do que isso, é muito mais do que a primeira... De quem você é, a primeira camada de pessoa que você é. Então, todas essas mensagens, eu acho que elas são eternas. Então, a minha geração ouviu isso e uma parte da minha geração ouviu e cresceu com esses valores e agora, essa nova geração tem a oportunidade de ouvir também e crescer com esses valores. Então, é muito importante, é muito legal que essas histórias estejam sendo recontadas mais do que uma história como, sei lá, a Bela Adormecida ou a Branca de Neve, que são as histórias mais tradicionais de princesa, né, de tipo, ó, vem aqui o meu príncipe me salvar. Esse filme, o filme da Bela e a Fera, eu acho que ele tem uma igualdade dos gêneros e uma jornada de cada um desses dois personagens muito interessante e que vai além de um conto de fadas. Eu acho a Emma Watson perfeita pra esse papel porque, porra, é uma celebridade que usa essa fama, esse alcance que ela tem pra lutar pelo feminismo, pra lutar pela igualdade de gêneros. Ela foi criticada porque ela fez recentemente uma capa de revista onde ela tava aparecendo uma parte dos seios dela, uma coisa meio sensual, e um monte de gente, nossa, mas você não pode tirar essa foto porque você é feminista? Cara, vocês tão entendendo a mensagem completamente errada. Então, é muito legal você ver essa atriz que tem esses engajamentos pessoais fazendo uma personagem que não é a princesa Disney que precisa ser salva. O filme como um todo é de uma beleza e é de um cuidado. Conseguirem transportar, fazer a adaptação da animação pro live action que não é uma coisa tão fácil e nem sempre funciona, mas eles fizeram com uma maestria, cara, que você vê o Luke Evans ele é o Gaston, cara. Ele nasceu pra viver esse personagem. Embora algumas pessoas iam mesmo sentir isso às vezes a animação da fera, ela parece um pouco irreal porque, porra, a gente sabe que aquilo ali não existe. No geral, é extremamente bem feita a animação da boca. A própria escalação do Dan Stevens e o Dalton Nabe, porra, é um cara que tá crescendo em Hollywood, fazendo vários papéis bacanas, tá fazendo o Legion agora no FX também. de fazer o príncipe e dar esse charme pro personagem, também esse lado falho dele e de passar uma interpretação bacana através dos personagens digitais. E todos os outros personagens, o Lumiere, o Cogsworth, todos eles, a Plumette, a animação e como eles conseguem... Eu achei fantástico e fascinante. Como eles conseguem pegar o objeto e redesenhar ali pra gerar as expressões neles, né? Então você tem ali o guarda-roupa e aí como eles usam a cortina pra gerar as expressões do próprio Cogsworth, de pegar o relógio e usar e quebrar todos esses elementos ou comer o Transformers, pra dar todas as expressões, ele ter... E é engraçado, porque eu agora falei do Transformers, mas isso no Transformers é difícil, né? De você entender expressões e o que eles estão falando. E no Bela e a Fera, não aconteceu isso comigo. Eles pareceram muito reais, não pareceram personagens sem expressões, é isso que eu quero dizer, entendeu? E toda a interpretação deles, Ian McKellen e o McGregor fazendo o Lumiere, fantástico. Ele é um personagem fantástico na animação e eu acho que tá fantástico aqui no filme também. A parte que eles vão passeando pelo castelo e vai apresentando todos os utensílios, o trabalho de composição de cor e como eles trabalham com luz e como é a trilha sonora e... Cara, é tudo muito bem feito. Não sinto que o filme foi feito nas coxas. Vamos, ó, tem lá um cara no escrito, ó, vamos, pega essa ideia aí, faz aí, ó. Que isso, porra, vamos ver, vamos ver se daí tudo tá ótimo, entendeu? Então, porra, por que que eu vou ficar puto com um filme desse? Eu entendo você que, porra, não gostou do filme, que queria ter visto algo mais, queria que esse filme tivesse trazido algo de novo. Confesso que antes de entrar na sessão, eu esperava que eu fosse ter a mesma impressão que você. Mas eu não tive, porque eu acho que esse filme, além... Ele tem umas coisas que, obviamente, porra, a mudança dela se apaixonar pela fera é um pouco abrupta, é um pouco repentina? É, assim como também era na animação. A maneira como gera o conflito deles irem atacar o castelo é também um pouco abrupta? É, mas também como era na animação. Eles colocam mais músicas aqui nesse filme, que eu acho que não é tão acertado, porque o filme eu acho que já tem música demais e um pouco longo demais. Mas eles trazem o personagem do LeFou e contam um pouco da história da Bela e o pai dela e a mãe dela, que eu não lembro disso ter na animação e eu achei muito legal. Ela acrescenta muito na história? Não, mas acrescenta o personagem e eu gostei. Então, eu acho que acaba que isso... Não sei se nem se tem como dizer que é certo e errado, entendeu? Se, nossa, esse filme realmente deveria ter mudado a história, deveria ter adaptado mais ou não. A gente só vai realmente ver uma transposição em live action de uma história que a gente já viu. Você tem o lado de nós que vimos a animação original, a gente não vê nada de novo, mas você tem o molequinho hoje, pequenininho, 6, 7 anos, a menininha, tá indo no cinema e tá ouvindo essa história pela primeira vez. Será que ela vai se incomodar de que esse filme não trouxe nada de novo? No geral, A Bela e a Fera foi uma grande surpresa pra mim. Não é um filme que, porra, vai estar no meu top 10 do ano, não é um filme que eu vou comprar Blu-ray, que eu vou, nossa, vou querer revivar... Não, não vai ser, assim como não é animação. Mas quanto concepção, quanto resultado final, é muito bem sucedido, é muito bem feito, é muito bem caprichado. Cara, os caras arrebentaram até nos créditos, sabe? Lindo, lindo. Eu, sério, eu saí muito feliz, eu fiquei muito feliz no cinema. E ri, chorei, emocionei, de uma história que na animação não teve esse efeito em mim. Curioso, né? É a mesma história, mas não teve esse efeito em mim. Então, é isso, assim. Eu acho que vai muito da expectativa de que você vai no cinema também, entendeu? A minha expectativa não era das melhores e eu saí super feliz de cinema. Vai entender. Eu acho que vai ter. 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 Legenda Adriana Zanotto